Segundo apurado, preliminarmente, o autor e a vítima possuíam um relacionamento conjugal do lento, marcado por algumas vidas, que inclusive devem ser à instalação de procedimentos junto ao adeão e ao deferimento de medidas protetivas de afastamento. O autor não estava autorizado a se aproximar da vítima. No dia 4 de março, sábado, aproximadamente 8 horas da noite, o autor se encaminhou ao estabelecimento comercial da vítima, um bar localizado na região de Travesão. Ele estacionou seu perigo nas proximidades de uma vegetação do mar Caval, no sentido de que ninguém pudesse ver se aproximando do estabelecimento. Saiu de seu perigo, ingressou no estabelecimento da vítima e, imediatamente, iniciou uma série de facadas em desfavor da vítima, todas em região vital. Logo após a prática do fato, o autor fugiu do local e a vítima foi socorrida por clientes daquele estabelecimento. Tomando conhecimento da prática desse delírio, o GELP, que é o Grupo Especial de Local de Clínio, se encaminhou ao estabelecimento para iniciar as diligências preliminares, a investigação preliminar, coletando informações e provas em relação ao fato. Durante essa investigação preliminar, o GELP tomou conhecimento que o autor já havia premeditado todo esse delírio, inclusive recolhendo todas as suas roupas, todos os seus pertences, documentos e objetos de valor da sua residência. O GELP conseguiu ter acesso à residência do autor e fotografou todo esse cenário que levava a crente, logo após a prática do fato, quando o autor iria fugir. Tomando conhecimento da possibilidade leal dessa fuga, a PRF foi acionada para que atuasse nas saídas da cidade, sendo informada acerca da autoria, da identificação desse autor, bem como nos veículos que ele poderia vir a utilizar para empreender fuga. A Polícia Militar também foi acionada para nos apoiar nas diligências em busca do autor e coleta de outras informações. A Polícia Militar atuou parando alguns ônibus que saíam da cidade, mapeando os ônibus que saíam da cidade, bem como a DEAN, que embora não tenha atribuição para investigar delitos de feminicídio, são delitos que as mulheres vítimas de violência doméstica, vem a óbito em razão de uma convuta dolosa. A DEAN, em razão da existência de um procedimento e da ação conjunta que a gente costuma ter, principalmente nesses casos, imediatamente iniciou a sua participação nas diligências em relação ao caso, como as diligências foram se desenrolando desde a noite de sábado e elas ocorreram de maneira ininterrupta. Em nenhum momento nós paramos de realizar buscas por provas e informações, bem como por buscar o autor. Como o período flagrancial já estava se expirando e mesmo tendo essas diligências, ao capturar o autor flagrante, poderia ser tecnicamente questionado em relação ao lapso temporal, a 146 representou, junto a plantão judiciário, pela prisão temporária desse autor. O plantão judiciário, diligentemente, deveria o pedido, concedeu o mandado de prisão em de sua mão do autor e, concomitantemente a isso, as diligências, elas continuavam. Percebendo o autor que a polícia estava, a todo momento, buscando pela sua captura, buscando por informações e percebendo essa atuação conjunta da Polícia Civil, da 146 ADP, da DEAN Campos, da PRF, da Polícia Militar, acumulada através da 2ª Companhia de Guarulhos, o autor fez contato com o advogado, por conseguinte, fez contato com a unidade, relatando a intenção de se entregar, de se apresentar na ligação de polícia. Uma equipe de policiais civis da 146 foi ao local em que esse autor estava escondido e realizou sua condução na 146 ADP. Em sede policial, na 146 ADP, foi realizado o cumprimento de mandado de prisão temporária em relação a esse autor e ele encontra-se no momento em que já foi encaminhado a SEAP e está preso em razão da prática desse delito. É importante a gente frisar que o procedimento, o fato ocorreu às 20 horas da noite de sábado e antes de 24 horas nós tivemos a conclusão desse procedimento, a captura do autor e o cumprimento de mandado de prisão dos fatores desse autor. Logicamente, algumas provas técnicas ainda precisam ser concluídas para que o procedimento seja definitivamente encaminhado ao judiciário. Mas nós já consideramos a investigação concluída. Tem um histórico de violência, né, nesse caso, mas ele colocou que nós não escolhemos a matar a sábado e o cumprimento dele, então, em sede policial, o autor optou um permanecer em silêncio, não prestou declarações para esse acupado, mas tudo leva a crer que ele estava insatisfeito com o técnico do relacionamento do momento de sentimento. O veículo utilizado pelo pedido? Ainda não. Qual foi o local que ele foi pedido? Nós vamos divulgar o local que ele foi pedido, porque é a casa de um familiar. Faz o barco, pode fazer o barco. É melhor? Nós somos nós, foi em Calcas. Não, não. Pode ator, porque na Helena Itália, o delegado de Itália, o delegado de Itália, o delegado de Itália do Ponte, em menos de uma semana, nós temos aí dois, 35 na cidade, após a morte que é da Letícia, de 31 anos, grave, que está sendo investigado, ex-pelação mística, lá no mês de 4º ano, dessa vez que ele foi praticado contra a quadriona de 23 anos apenas, ela tinha um filho de 6 anos, ela tinha uma criança de 6 anos. Tudo isso, a sociedade internacional da mulher, que se deveria, né, em um período da festejão conquista, né, da vida das mulheres, a conquista, mas, na verdade, tudo que nós temos na sociedade conquista hoje, né, é o pesar por essas duas mortes. É, o ensino é um papel que já sobra, então, os funcionários, e o cuidado do risco. É, em relação ao dia 2021, o ano de 2020, nós tivemos o crescimento de 1.9% e o que tem o ensino. Então, o combate é isso que precisa ser endurecido e repreendido. E, em razão disso, nós estamos num momento de, da operação rápida, que é a operação institucional, das polícias civis, do Estado e também do Distrito Federal, que estão reunidas para o combate aos crimes contra a mulher, sobre tudo a que está de casa, em relação à violência de gênero. Essa operação, ela vai no dia 27 de fevereiro até o dia 28 de março. Então, essa ação, hoje, como junta, ela vem reforçar essa operação, né, para proibir esse tipo de crime contra a mulher, né, ou reforçar aquilo que foi dito pela abertura coreana, no sentido de que, segundo os direitos da polícia civil, na nossa casa, no município do Rio de Janeiro, a atribuição dos crimes de crime de consumado são das delegacias distritais. Aqui, então, no ano 34, ou no ano 46, a depender de onde o papo foi, onde se explique isso, e onde se ligaram ontem, né, acreditando que a atribuição fosse da DEAN. A atribuição desse crime não é da DEAN, mas, embora não que seja, a investigação desse parque é muito importante para a delegacia de proteção da mulher, porque esse é o nosso fim específico. Então, ciente disso, a DEAN se uniu, né, a um parque de minha decreto, junto com as Forças de Segurança, o Instituto Militário, o PRF, desde os meus minutos, em que o crime aconteceu, como a doutora Poliana falou, as urgências foram indo intercutidas, e era muito importante a conclusão, eu acredito também que, se Deus quiser, a gente vai se dirigir dentro da conclusão de algum outro crime que nós tivemos, e dizer aqui, acrescentar, que, no caso da Poliana, ela tinha uma medida, eles terminaram o relacionamento, né, logo no final de 2022, eles não acertavam ainda esse relacionamento, ela repereu a medida protetiva, essa medida protetiva não foi deperida, mas, infelizmente, quando a gente fala de crimes racionais, ou crimes de ódio, é um crime que ele é acertetado, né, um plano acertetado, na cabeça do que tinha do outro, de modo que é muito difícil a repreensão desse crime. Então, você vê que ele já tinha tirado as coisas, como o que o Bruno falou, ele foi para o Matagal, ele se escondeu, mas não conseguiu nos repreender. Agora, no momento em que a gente não consegue repreender, mas é o nosso dever, nos unirmos para dar uma resposta à família da vítima e à sociedade conquista. Então, foi isso que nós fizemos ontem, as forças policiais se uniram, e essa união, ela tem sido uma máxima muito forte aqui no Itabaís, né, nessa nossa região, essa união, essa máxima de que a união faz a força dela, realmente, se está aqui, nós temos visto muitos resultados acertos nesse sentido, então, quer dizer, né, que a gente, infelizmente, estamos muito tristes com a morte dessas duas mulheres, como uma mulher, quando todos nós, mulheres, somos, de certa maneira, atingidas, mas nós temos uma pronta resposta à sociedade conquista e é um basta, né, a gente quer viver aqui um basta ao feminicídio. Agora, essa mulher, ela já tinha uma medida protetiva. Sim. Mas, durante essa medida protetiva, ela já vinha relatando ameaças? Disculpa, eu vou contar a você, que a gente ganha o tempo, a gente já pode gravando as perguntas que a gente vai fazendo, o que vocês acham? Obrigada. Obrigada.